Eu tinha-te dito para não trazeres a banda. Vocês não levem mal, mas... Repete, nós temos Black Mamba que vão fechar. Eu sei, eu sei. Não há espaço. Mas olha, o que é que tu queres dizer? Eu não queria também. A verdade é essa, eu não queria, mas os gajos... Olha a vida, a cena foi fixe por causa da cena do Martim, porque é fraquinha aquela entrada e não sei o que é isto. Resulta bem. Resulta bem. Mas eu não queria... Tu disseste, pá, não leves a banda, eu não queria trazer a banda, só que eles andam comigo para todo lado, meu. Desde que isto acabou, 5h à meia-noite, andam comigo para todo lado. Dormem com ele. 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 Andam comigo para todo lado. Verdade. Good morning, Pachico! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Give an aleluia for Bill! Hallelujah! Hallelujah for Bill! Oh, happy days! Here we go! Oh, happy day! 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Tu não eras assim Quando te conheci Sorriás para mim E és o meu final feliz I want to break free I want to... Yeah! We're gonna run with you! We're gonna run with you! We're gonna run with you! Onde é que a gente vai? Ah, onde é que... Vamos! Tu! Nilton, como é que é? Então, pronto para logo? Ah... Pois, mais ou menos. Continuo com aquele problema. Pois, mas eu não tenho onde expor, Pedro. Tu vais ter de resolver isso, pá. É pá, eu vou tentar. O Jorge tem até cansar e tudo e nada, meu. Acho que eu tiro um aqui. Bem, vê lá isso, tá? Até logo. Tá bem, tá bem. Descansa. Descansa que eu vou sozinho, ok? Até logo. Tchau, tchau, tchau. Como é que está aí sozinho? Ah... Vou ao cinco para a meia-noite, do Nilton. É pá, pronto, felizes, venham também. Pronto, pá. Possa, pá. É que é toda a santa hora, sempre atrás de mim, sempre atrás de mim. Pá, que chatice, pá. Estes gajos têm de saber resolver estes problemas, pá. Mas... Os problemas é que estes gajos têm de resolver, não? Nada. Mas sentar na greta, sentar na greta, sentar na, greta, 고양ia... Tem de resolver, não tem... Oeste é que aоссe tem de ellerائza imersão. Descansa deığınsel em tele. Novou da M Xing Moira.. Early e noching como uma mujer.. Então tá bom, Dalia em sempre. Aores não há nada geral. O Chan Ninas é uma roupa de verdade, também.